Música Nosso programa para falar para você dos nossos apoiadores, né? Aqueles que acreditam em nosso trabalho. Prefeitura Municipal de Redenção, em nome do prefeito Davi Benevides, que vem fazendo um excelente trabalho ali na cidade de Redenção. Também Câmara Municipal de Redenção, em nome do presidente Nonato Pinheiro. Muito obrigado por essa parceria. Vem para cá porque a gente vai falar agora da Prefeitura Municipal da cidade de Aracoiaba. Em nome do prefeito Tiago Campello. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo em Aracoiaba, Tiago Campello. Também Câmara Municipal de Aracoiaba, em nome do presidente Pedro Campello e também do vereador Rogério Alexandre. Deixa eu vir para cá, para Baturité, que a gente agradece aqui o Herbili Mota, Governo Municipal de Baturité, que abraçou a nossa ideia e está com a gente até hoje. Muito obrigado, Herbili Mota, por essa parceria bacana. Também Câmara Municipal de Baturité, em nome do nosso vereador João Paulo Slink, jovem vereador, o mais votado do Maciço de Baturité e também o mais votado de Baturité. Parabéns, o João Paulo Slink, por essa parceria. Vamos subir a serra? Deixa eu falar aqui da Câmara Municipal da cidade de Aracoiaba, Aratuba, em nome da Elke Barroso e também do Foriga, pré-candidato a prefeito da cidade de Aratuba, Foriga, grande líder político que vem fazendo um excelente trabalho ali na cidade de Aratuba. Deixa eu aproveitar e mandar a lupa a Guaramiranga. Abraço, Guaramiranga. A Serra que eu tanto amo, a cidade que eu amo muito, a minha cidade do coração. E a minha prefeita, Roberlandia Ferreira, minha conterrânea, lá da cidade de Oroes. né, Roberlandia? Um abração pra você, muito obrigado por essa parceria. E também a Câmara Municipal de Guaramiranga, presidente Batata. Valeu, Batata. Valeu, Ronaldinho. É, é, vereador Ronaldinho também faz parte aqui da nossa parceria. Esses são os parceiros que fazem parte aqui da nossa TV Maciço.